Preparado aqui para fazer o react do jogo Corinthians e Boca Juniors Que vai ser na arena aí do Corinthians Vou fazer um react mais um, só que eu vou fazer esse diferente Que vai ser de outro time, que não o Palmeiras Mas espero que vocês gostem e curtam o canal aí Vou acompanhar pela televisão, mas vou ouvir pela Energia 97 Que é como eu faço nos Jogos do Verdão Vou fazer da mesma forma, beleza? Não dá para assistir, para ouvir a narração aí do pessoal da TV Porque é péssimo, mas vamos lá Os Corinthians entrou no campo ali, estão cantando o hino Aí eles estão com uma blusa preta Um agasalho comemorativo aí Uma blusa toda preta Aí tem o símbolo do time preto É muita inteligência, não dá para você ver nada De longe, o cara está com uma blusa preta daquelas que vende no Braz Nada, não dá para ver nada Ridículo Não é só porque eu sou palmeiras não, mas está feio Toda preta a blusa Ah não, ficou bonito que eu tenho um símbolo preto Mano, os caras são péssimos Já não basta aquela camiseta deles lá que parece que está toda rachada Parece chão rachado Aí eles fizeram essa blusa toda preta agora também Começou a pelada Boca Juniors está com o uniforme tradicional O Corinthians também está com o uniforme branco Não conheço nenhum jogador do Boca Juniors Pelo menos pelo que eu estou vendo ali E o Corinthians está com o time titular Olha o jogo está bem mais magrinho Emagreceu Perdeu uns 50kg O Corinthians já fez um ataque ali Não deu em nada Não sei quem foi aquele cara que tentou chutar Já deu uma bica no meio do jogador do Boca Juniors Começou bem Todo time Todo time tem um Romero Todo time tem um Romero E esse time do Boca Juniors também tem um Romero E o goleiro do Boca Juniors está com a roupa rosa E o lateral do Corinthians a Lima Nossa Tem a boca desse cara Esqueci o nome Ele já tomou uma Uma cotovelada no peito Aí ele colocou a mão na cara Como se tivesse tomado a cotovelada na cara Lembrei É o Fagner O Fagner merece tomar mesmo Uns porradas Um soco na cara Durante o jogo Ele merece Saiu o gol do Corinthians Deixa eu ver como foi Porque o negócio aqui está meio atrasado Espera aí Para aqui que eu tenho que se colonizar Só porque eu falei do cara O cara fez o cruzamento Maicon O Fagner fez o cruzamento Na cabeça do cara No meio da área Nem precisou subir Ele nem precisou subir Nem pulou para cabecear Ridículo esse gol Mas Tirou totalmente do goleiro O cara tem meio metro de altura Subiu no meio da área Aliás, subiu não Ele não tirou o pé do chão Ele não subiu para cabecear Cabeceou e fez o gol Boca Juniors não é mais o mesmo Pelo jeito Os tempos bons do Boca Juniors Acho que já passou O cara tem meio metro de altura Tem um metro e sessenta e pouco Esse cara Acho que não chega nem um metro e setenta Eu acho Ruim zagueiro Ruim Ruim O cara não faz o gol Desde 1987 Ele fez o gol agora No Boca Juniors O Boca Juniors já foi bom Golaço e merecido O jogo começou agora Como é que você vai saber se é merecido ou não? No meio das duas O Boca Juniors acorda Ou vai tomar mais Está todo recuado Não passa no meio do campo Seis minutos O Boca Juniors já tomou um gol O jogador do Boca Juniors Deu uma bica pro gol ali Acho que a bola saiu lá na radial Eu pensei que tinha desviado No zagueiro do Corinthians Não desviou foi nada Ele que chutou pra cima Acho que chutou de canela Que coisa ridícula Mas Abriu Deu um espaço danado ali O cara pegou de frente Se tivesse Se tivesse um pouquinho de habilidade Ele tinha feito esse gol aí, né? Vou dar trabalho pro queixo de Itamanco Ó, de novo, ó O Boca Juniors Tá começando a atacar Eu também Cinco mil likes Só que não Hashtag chateado Fala abaixo aí o nome desse time Que dá azar aqui, ô Desgraça Ixi, agora eu mexi aqui No negócio errado Pera aí O cara falou tão alto O nome dessas zicas Desse time Que deu Deu treta aqui, ó Na transmissão Super tecnológica Tem um jogador do Boca Juniors ali Que Digamos que se ele for num show de rock Ele tiver lá e atrás Lá atrás Ele ainda consegue ouvir bem A música ainda O cara não tem orelha Ele tem duas antenas parabólicas Parece o Dumbo Talvez a aerodinâmica favoreça ele Na hora de fazer o gol Deve ser por isso que ele errou aquele chute Chutou lá na Na Radial Leste Acho que na hora que foi chutar Deu uma Bateu um Uma corrente de ar ali Deu uma pendida pra esquerda Ó o vacilo dos jogadores Do Boca Juniors Na saída de bola Quase tomou a bola Olha só Recuperou Os caras estão metendo o pé também Os caras não tem dói de colocar o pé O jogador do Boca Juniors Não tem dói de colocar o pé E o bicho está pegando Nada é falta Nada é falta Só se bater do pescoço pra cima O resto está valendo Está valendo O juiz é embaçado Está deixando rolar É só pancada na orelha E o jogo está rolando Enfiada de bola Não estava impedido não Banheirinha não marcou nada Sorte deles é que o cara não Dão e não bem E o juiz não marca falta não Está rolando A bola está rolando E o Paulo está comendo Agora ele marcou falta No jogador do Corinthians Mas o juiz não está marcando nada não A faltinha besta aí O negócio de se jogar Ele não está marcando não Ele está marcando só quando Quando sai sangue Nossa O goleiro pegou uma bola Em dois tempos agora Salvou O time do Boca Juniors E é só bicão pra frente O jogador do Boca Juniors é baixo Ele está dando bicuda Lá pra cima O cara vai pegar Vai ganhar uma lá Não vai ganhar uma Se não colocar a bola no chão Nossa O jogador do Boca Deu um chapéu No jogador do Corinthians Uma meia lua Misturado Foi pra cima Cruzamento Nossa Nossa O Renato Augusto Deu uma solada No maluco ali Do Do Boca Juniors O cara deu uma puladinha ali Deu uma Deu uma Uma valorizada Mas Pegou Tomou um amarelo Pra ficar ligeiro Vai ficar um pendurado Mais um cartão amarelo Pro jogador do Corinthians Dessa vez Foi pro tal Do Duque Heróis Que Cortou aí O contra-ataque Do time do Boca Tava bem Tava correndo Saiu treta Já saiu uma confusão Saiu treta Briga 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 Saiu uma treta Ali Vamos ver o que o juiz Vai fazer Se vai dar uma amarelinha Se não vai dar Por mim expulsava Logos dois Pra ficar bom O jogador do Boca Juniors gosta Os caras Vai na onda O juiz Tá indo ali Do meio Dos jogadores Tá com o cartão Amarelo na mão Deu pro jogador Deu pro Jô Não pro Jô não Foi pro zagueiro Do Corinthians Do Raul E pro Medina Acho que já tem Uns três Do Corinthians Amarelado E tem um jogo Só contra o Boca Juniors Me quebrou O motor Me quebrou Me quebrou Me quebrou Me quebrou Me quebrou Me cano Nossa Olha Olha pai Não tem nada aqui Advíncula Advíncula O nome do cara É Advíncula O cara chutou lá Do meio de campo Quase Muito fácil Porque Chuta o Itamango Pegar Acabou o primeiro tempo Um a zero Gol do Michael Logo nos cinco minutos O Corinthians tá ganhando Finalzinho do primeiro tempo O Boca deu uma equilibrada No jogo Mas mesmo assim Não foi lá essas coisas Vamos ver o segundo tempo Se o Boca consegue manter Uma posse de bola melhor Bola no chão E Se consegue arrancar Pelo menos o empate Porque o time do Boca Tá jogando nada Jogador tudo reconhecível Vamos ver o que vai dar Começou o segundo tempo Vamos lá Vamos ver se o Boca muda Alguma coisa Se o Corinthians mudou Também ele envia ali Você tem que tomar cuidado Quatro jogadores Já cortam o amarelo Vamos ver o que vai dar Eu estou aqui com A minha ajudante Agora Então Fala aí O que você está achando Do jogo O que você está achando Do jogo Isso aí dá cabeçada O que você está achando Do jogo aí Fala aí Até agora Corinthians E Boca Juniors Um clássico Sul-americano Você está vendo Você está empolgado Pelo que eu estou vendo O domínio aí Do jogo Do time do Corinthians Apesar que o Boca Juniors Apesar que o Boca Juniors É isso aí Olha lá Olha o Neném lá Contra-ataque do Boca Fez falta no ataque Ai não né Fih O que você está vendo ali Você está vendo a Neném Você está vendo a Neném ali Eita Que menina bonita Olha que menina Ela bonita Olha lá Pegou um bom Contra-ataque O Corinthians Olha lá Quatro contra Quatro também Tocou para o Roger Guedes Tocou para dentro É gol do Corinthians Michael de novo Pegou o rebote do goleiro E fez Mas foi isso que eu falei Conseguiu um contra-ataque Foi o contra-ataque Que salvou ali Que eles estavam ficando atrás Chamaram o Boca Juniors Para o campo deles O Willian deu um bom toque Para o Roger Guedes Que Chutou cruzado O goleiro soltou A bolinha fraca E aí Sobrou no pé do Michael E ele fez o gol de novo Aproveitou o contra-ataque Aproveitou O que tinha na mão Porque o O Boca Juniors Não estava aproveitando nada O que teve O espaço que estava tendo O Boca Juniors Não aproveitou Aí o Corinthians Foi lá e aproveitou Dois a zero Dois gols do Michael Noventa minutos Do segundo tempo Dois a zero Dois a zero Para o time do Corinthians O Boca Juniors Não jogou nada Time muito ruim do Boca Juniors Fraco 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 Tentou fazer algumas coisas Não conseguiu Ainda tentou equilibrar o jogo Não conseguiu E o Corinthians dominou de ponta a ponta Dois a zero Merecidíssimo 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 aí A vitória do Corinthians O O Adson aí Fez os dois gols E Aliás Perdão Michael né Michael fez os dois gols E jogou muito bem Representou aí E ela está tentando arrancar Meu microfone De todas as maneiras Acabou o jogo Dois a zero Para o time do Corinthians Dois gols do Michael Com umas cinco Um aos setenta e oito Não tenho o que falar Jogou bem As mudanças Que o técnico fez Não surtiu muito efeito Ele deu uma recuada No time Vamos dizer assim Que ele conseguiu Assim efetivar A coisa do contra-ataque Foi lá e fez o gol No contra-ataque Porque chamou O Boca para o seu campo Mas fez o gol De contra-ataque Dois a zero Fechou a conta Passou a régua O que você achou do jogo? Você gostou? Você gostou do jogo? Gostou? 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 Você achou interessante? Então tá bom Aperta o botão de curtir aí Fala para apertar o botão Curte Compartilha Comenta Tchau Deixa esse já aqui O levo 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 O levo